Quais foram os pontos chaves desta edição do evento da Branete 2014, na sua opinião? Bom, essa edição teve uma programação bastante extensa, nós tratamos de diversos assuntos, desde assuntos regulatórios e eu acho que o assunto mais importante de ter batido foi a questão do marco civil da internet, que de fato afeta de diferentes formas as empresas da cadeia de valor da internet, afeta desde o provedor de acesso até o provedor de aplicações, passando por quem desenvolve alguns tipos de hardware que são aplicáveis para essas empresas e que tem que se adequar em alguns pontos para o marco civil. Foi importante também para a atualização tecnológica, vários fornecedores de tecnologia apresentaram suas soluções, isso é renovado ano a ano e podemos destacar que esse ano teve uma apresentação com um pouco mais força à questão da inovação, a questão das startups, do desenvolvimento de novos serviços, isso ficou bastante claro e as empresas estão cada vez mais focadas realmente na criação de serviços que fujam um pouco dos serviços mais comuns, as commodities, os serviços já, simples serviços de acesso, por exemplo, já não tem uma rentabilidade tão boa para as empresas, elas têm que estar colocando novos serviços no seu portfólio e muitas das vezes desenvolvendo esses serviços internamente. Então a ideia de se apresentar linhas de fomento à pesquisa, à inovação são realmente pontos importantes para essas empresas que estão querendo se manter no mercado com uma boa rentabilidade. Nesse critério se colocou aqui muito que hoje o provedor de acesso à internet, ele é mono serviço, ele está muito dedicado à questão do acesso, da conexão, ele sabe que precisa ir para a voz, ele sabe que precisa ir para a TV, ele sabe que precisa criar uma maneira de concorrer com os grandes que estão indo para o interior até por uma questão de demanda de mercado, mas eles não sabem como fazer isso, eles têm muitas dúvidas. Como é que vocês enxergam isso, quer dizer, essa passagem, essa migração do mono serviço para o multisserviço? É, até uma questão interessante quando a gente começa a falar de provedores de médio porte, de pequeno porte, principalmente no acesso, é o provedor parar um pouquinho para pensar, dizendo, olha, minha base de clientes hoje, meu cliente está hoje comigo por quê? Porque ele gosta do meu serviço, porque o meu serviço tem qualidade ou porque eu sou a única opção que ele tem geograficamente? Quer dizer, como é que está a competição nesse mercado? A gente sabe que mais cedo ou mais tarde essa competição tende a crescer, e isso sempre em benefício do usuário, e o provedor tem que procurar o seu diferencial. E justamente a questão do multisserviço é um dos diferenciais, ou até mesmo uma questão de sobrevivência dessa empresa, porque hoje boa parte das empresas do setor estão trabalhando com multisserviços. Então, ofertar serviços de voz, ofertar TV por assinatura, muitas das vezes não é nenhum diferencial competitivo, é um requisito mínimo para se continuar no mercado. Ainda mais quando a gente fala da rentabilidade, quer dizer, aumentar o ticket médio do usuário, certamente é uma das prioridades de todos os provedores. E a gente tem que lembrar também o seguinte, diferencial se consegue, voltando à questão da inovação, diferencial se consegue criando novos serviços. Então, até que ponto um novo serviço? Nós não estamos falando de uma revolução tecnológica, de mudar o paradigma de tecnologia, de serviços, mas estamos falando às vezes de arranjos, às vezes um arranjo logístico que o provedor coloca, às vezes um diferencial de atendimento, às vezes uma customização de um serviço para um público específico. E a gente tem um exemplo muito criativo de provedores, por exemplo, que criaram serviços para pequenas e médias empresas, para armazenar na nuvem dados de nota fiscal eletrônica, que é uma solução que para o pequeno e médio empresário que não tem possibilidade de ter um data center, de ter uma equipe de TI, é uma solução fantástica, considerando que ele tem a obrigação de guardar esses dados em um ambiente seguro por cinco anos. Então, muitas empresas customizaram esse tipo de serviço e tem um grande diferencial em relação a grandes operadores de comunicações que não ofertam isso para o seu cliente final. É um exemplo de uma inovação onde você fideliza o cliente e aumenta o ticket. Soluções desse tipo, e muitos têm trabalhado também com soluções integradas na área de segurança, com câmeras IP, muitos integrando aí seus serviços de data center, de armazenamento. E aí nós voltamos para a questão do marco civil da internet, quando ele coloca a questão da guarda de logs e principalmente a questão da privacidade. Então, quando se fala que tem que guardar a informação dos usuários em ambiente seguro, ou por seis meses na aplicação, ou por um ano na conexão, nós estamos falando do desenvolvimento de negócios para armazenamento seguro de informações. Muitas empresas não têm isso. Então, alguns operadores de comunicações, alguns provedores enxergam isso como custo. Puxa, isso é um custo que eu vou ter a mais, é um trabalho a mais. Agora, outros, em vez de estar chorando, estão pensando em vender lenço. Quer dizer, opa, eu posso desenvolver serviços de segurança, criar um data center, criar serviços na nuvem que armazenem dados com segurança, garantindo esses requisitos de privacidade do marco civil, e explorar isso como um negócio, não só para o provedor, mas também para as empresas. Porque nós temos que lembrar que com as definições claras do marco civil, a responsabilização de quem utiliza o IP indevidamente, quem faz alguma, comete alguma infração na internet, essa responsabilidade é exatamente do terceiro que cometeu essa infração. Quando nós falamos de um cliente corporativo, por exemplo, esse cliente corporativo vai ter que ser capaz de identificar qual foi a máquina internamente, qual foi o seu usuário internamente que cometeu, eventualmente, essa infração. E muitas empresas não estão preparadas para isso. Então, muitos provedores já estão enxergando agregar esse serviço adicional para essa prestação de serviço corporativo. E, na verdade, a questão que inicialmente poderia parecer um ônus a mais para a empresa pode se tornar um grande negócio. Nesse modelo, a gente percebe também que o Brasil passa por um momento, e até houve aqui essa questão que a gente, aparentemente, a gente está atrasado, que é na questão da migração do IPv4 para o IPv6. Os provedores de acesso à internet estão migrando num ritmo mais lento, segundo o NIC-BR, e tem a questão do NAT. Como é que a Abranet está atuando nisso? Quer dizer, ontem o presidente do NIC-BR, o Demi Guedes, colocou muito claramente aqui, o NAT vai ter que acabar. Como é que vocês enxergam isso? A Abranet, ela sempre se posicionou, desde as primeiras campanhas, inclusive, que o NIC-BR fez, favorável à adoção do IPv6. A nossa orientação para os associados e para todos que estão no setor é de mais rápido possível. Obviamente que as empresas têm os seus limites econômicos de atualização de equipamentos e tudo mais, mas a nossa orientação é de se adotar sempre o IPv6. Esse tem sido o nosso parâmetro de referência. E, obviamente, com a modificação, o esclarecimento que o Marco Civil da internet trouxe, a gente tem essa demanda ainda mais importante. Por quê? Porque você tem que ter a identificação clara do usuário do serviço. E quando você tem aplicações onde há uma mudança desse endereçamento, como, por exemplo, no NAT, ou utilizações alternativas de portas, essa identificação do usuário acaba sendo prejudicada. E aí, agora, claramente, o Marco Civil coloca a responsabilização disso para os provedores. Se ele não consegue identificar claramente os registros de quem rodou uma determinada aplicação ou de quem fez uma determinada conexão, ele passa a poder ser responsabilizado por isso. Então, é mais um motivo para as empresas estarem atualizando o seu portfólio de equipamentos e propiciando uma identificação mais precisa do seu usuário. Essa demora na migração, é falta de dinheiro ou é falta de cultura? Olha, são vários fatores aí. Eu acho que o primeiro fator, e isso, o comitê gestor, o NIC, tem atuado de uma forma bastante consistente desde o início do IPv6, que a primeira questão é a questão do conhecimento técnico. Quer dizer, tem que ter técnicos, as empresas têm que ter técnicos com conhecimento para implementar essas redes de IPv6. E as primeiras iniciativas, quando a gente fala de IPv6, foram sempre dadas no sentido de fazer treinamentos. É um processo contínuo, que sempre existe treinamento e capacitação de pessoal para o IPv6. Então, o primeiro obstáculo que tem sido suprido de forma gradativa é a formação de recursos humanos para trabalhar e para entender como é que funciona essa nova sistemática. E a segunda, evidentemente, que passa, primeiro, pela adoção, evidentemente, dos links das operadoras, porque muitos provedores locais, muitos provedores de menor porte ou data centers, acabam adquirindo links de operadoras que muitas vezes não estão disponíveis em IPv6 ainda. Então, você tem a disponibilidade disso no atacado. E, por fim, evidentemente, tem a questão de investimento, de custos. Os novos equipamentos já estão vindo com, a grande maioria já vem com a compatibilidade para o IPv6, mas ainda há um parque de equipamentos antigos que ainda não permite essa utilização. Então, certamente, o fator econômico também pesa nessa migração. Nesse cenário, como é que você vê a definição? Quer dizer, havia ainda, há ainda, segundo se coloca, muitos provedores internet ainda na clandestinidade. É óbvio que isso está reduzindo. Como o recado da Abranet, como sair, quer dizer, por que há essa necessidade de sair da clandestinidade e como que vocês enxergam isso? Na verdade, as operações irregulares, e nós estamos falando tanto do ponto de vista técnico, do escopo regulatório da Anatel, quanto do ponto de vista formal, de fiscalização tributária, isso existe em todas as áreas. Hoje você tem comércios aí, de todas as naturezas, que estão trabalhando de forma clandestina. Muitas vezes por questões do custo de ter essa operação legalizada, e muitas vezes até por uma questão cultural, depende da região do país, os negócios começam muito pequenos, às vezes questões familiares, pequenas unidades ainda, que não têm essa possibilidade de formalização. Mas dá para se afirmar hoje que isso não é desculpa para essas empresas estarem operando. Quer dizer, o novo regulamento do SCM barateou bastante os custos, então a barreira de entrada para se ter hoje uma outorga da Anatel é muito pequena. Obviamente que existem as grandes dificuldades depois de se manter isso e cumprir as obrigações, mas a entrada, a licença, hoje é extremamente facilitada. E a gente acompanha, inclusive, em alguns eventos que fizemos no Nordeste, a participação do SEBRAE, no sentido de auxiliar do ponto de vista empresarial, essas empresas, como formalizar a empresa, e muitas vezes o modelamento, inclusive com a adoção da adesão das empresas ao simples, facilita bastante a legalização desses negócios. Então, assim, a questão hoje de existirem negócios que não estão totalmente regularizados, é mais uma negligência realmente de quem está atuando nisso, de quem está atuando essas empresas, ou ainda não empresas, pré-empresas, é muito mais uma questão de negligência dessas pessoas que estão trabalhando nessas operações, do que grandes dificuldades de inserção, de legalização. Hoje já existem ferramentas onde essas empresas podem, com baixo custo, estarem trabalhando de maneira legal. E aí, na verdade, esse tipo de empresa acaba atrapalhando um pouquinho a operação de quem está legalizado. Porque hoje, a grande maioria das empresas está com operações legalizadas, e a gente teve a oportunidade até de visitar, inclusive, quando a primeira conexão da Telebrás foi no município de Santo Antônio de Descoberto, ali próximo à Brasília, em Goiás. E nós tivemos a oportunidade de visitar esse primeiro provedor que teve uma conexão da Telebrás, e aí, conversando com o provedor, para a gente tentar entender como era o negócio dele naquela cidade, a gente perguntou, poxa, e qual é o seu maior competidor? Quem que te atrapalha no mercado mais aí? É um grande operador? É a Embratel? É a Telefônica? E quem que é o seu maior competidor hoje? E o provedor levou a gente até a janela e mostrou ali a cidade, falou, está vendo aquela torre, está vendo aquela torre, está vendo aquela torre, está vendo aquela torre, todos esses aqui são operadores clandestinos, e eles batem na porta dos meus clientes para oferecer serviços mais baratos, e eu perco, muitas vezes, clientes para esses operadores que são clandestinos, que não emitem nota fiscal, que não têm nenhum tipo de regularização, que não trabalham com os seus técnicos devidamente habilitados com as normas de segurança, enfim, é uma competição desleal. Então, certamente, essas operações hoje, elas realmente têm que ser inibidas, porque elas estão atrapalhando as empresas que estão estabelecidas no mercado. O provedor internet precisa se reinventar? Com certeza. Quando a gente fala de tecnologia, quando a gente fala de uma área como a internet, não existe empresa pronta que fica estável no mercado no decorrer do tempo. Quer dizer, quem ficar parado fazendo o mesmo negócio, e muitas empresas, quando elas atingem um certo porte, o empresário fica naquela zona de conforto, dizendo, eu tenho essa base de clientes, eu tenho essa receita, não vou me preocupar com isso. E aí, muitas das vezes, acabam sofrendo impacto quando entra um competidor ou quando há uma mudança radical na tecnologia. Então, mesmo quem tem as suas operações hoje estável, a operação estável, quem tem uma base boa de clientes tem que estar sempre pensando em criar novos serviços e estar se reinventando. E aí, mais um motivo para se fazer isso é que nunca foi tão fácil se reinventar. Então, hoje a gente tem, para quem não está disposto a investir muito nisso, a gente tem hoje linhas de fomento do próprio governo e esse evento foi muito interessante nesse sentido, quer dizer, além do Ministério da Ciência e Tecnologia apresentar o programa de startups, nós tivemos também apresentações da FINEP, que é uma financiadora também do próprio Ministério da Ciência e Tecnologia, que fomenta, que financia e muitas vezes até a fundo perdido recursos de subvenção, o desenvolvimento de novas tecnologias, quer dizer, as empresas, na verdade, têm que se organizar, têm que alocar ali alguns profissionais para ficar pensando nesse futuro e arriscar, porque não é uma estratégia muito objetiva, você não vai simplesmente executar ali uma inovação e ela vai objetivamente ter um cronograma fixo e você vai ter o resultado ali, quer dizer, muitas vezes é tentativa e erro, vai sentar e vai se errar, mas nesse processo todo é aí que vão surgir realmente os novos serviços e aí que as empresas vão garantir a sua sobrevivência no futuro.